Gente, não tenho como falar, como agradecer você, Liana, por tudo que você fez. Que serviço maravilhoso. Como eu sou grato a vocês, eternamente grato. Meu casamento foi muito bom, foi muito melhor do que a gente esperava. Nosso casamento foi perfeito. Não tenho como agradecer o trabalho de vocês, a assessoria de vocês. A importância, o cuidado, o carinho, a atenção que vocês nos deram foi incrível. Não teria como ter casamento se não tivesse assessora. Não rola, não rola. Não rola. Foram super bem elogiados pelos convidados. É verdade. Então isso quer dizer que realmente... Desde quando a gente fechou a assessoria, toda a atenção que vocês nos deram. Seja ligar para os convidados, reunir os contratos de todo mundo, foi muito bom. Então a gente não tem como agradecer, tá, Liana? Então você foi uma fera. Sua equipe trabalhou muito bem. A gente agradece para sempre, viu? Obrigada, criança. Parabéns. Obrigada. Obrigada.